Isso mostra atenção justamente para tratar da questão do decoro, a fala de quebra de decoro. Eu fui questionada ali porque a deputada Carla Zandelli, relatou no caso de ontem, chegou a afirmar na frente de vários policiais aqui da casa que eu não defendo eles e que meus índios são assassinos. Então, isso é uma acusação bastante grave e eu vou levar isso nessa representação do Conselho de Ética. Isso só mostra que está tensionado entre os dois lados. A gente tem que transar pela urbanidade. A questão do questionamento, essa acusação foi direto a mim porque ela falou, saiu gritando no corredor, seus índios são assassinos, assassinos e assassinos. Então, teve muitas pessoas que presenciaram essa cena. Eu falei para ela que o meu posicionamento é sempre público e na tribuna e ela chegou a afirmar que não precisa disso. Então, uma outra questão de ordem, senhora presidente, é o artigo 32, o inciso 4, que cabe a CCJ manifestar sobre a técnica da administrativa. Acorre que o PEC 490, o projeto de lei ordinário, trata supostamente de regulamentar o artigo 231 da Constituição Federal e não cabe essa regulamentação da Constituição por projeto de lei ordinária, mas apenas por projeto de lei complementar. Além do parágrafo 6, do artigo 231, ele diz claramente que são normais títulos, não produzindo efeitos jurídicos, usados que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse. E segundo, que ele determina no final dessa redação, que dispusar em lei complementar. Então, o próprio artigo da Constituição deixa bastante claro que essa regulamentação de um suposto artigo 231 em relação aos parágrafos deve ser somente através de lei complementar. Nesse sentido, eu peço a suspensão da tramitação por vício insanável de inconstitucionalidade e má técnica legislativa, nem vejo que esse debate somente poderia ocorrer se houvesse um projeto de lei complementar. Uma terceira questão, senhora Presidente, que eu quero levantar, é em relação ao artigo 32 do inciso 4, que fala que cabe a CCJ manifestar sobre essas constitucionalidades da TECS em relação ao artigo 231. Ela fala da questão dos direitos sobre elas indescritíveis. Então, tem vários pontos que caberia uma análise técnica e eu gostaria que realmente houvesse uma resposta em relação a essa questão preliminar, em relação que deveria ser através do projeto de lei e não através de um projeto de lei ordinária. Essa questão, e eu peço novamente, em relação ao artigo 95, é tanta questão de ordem acumulada, senhora Presidente, que o tempo não vai dar. Mas eu peço mais um minuto para cumprimentar as minhas quatro pontos da questão de ordem, que considera que toda a questão de ordem, toda a dúvida sobre essa interpretação do regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada à Constituição, não cabe limitação à questão de ordem formulada, tal como afirmado aqui pela senhora aos parlamentares. E justamente isso mostra um flagrante desrespeito à nossa Constituição e Regimento Interno. E restam muitas dúvidas, senhora Presidente. Essas dúvidas, elas devem ser sanadas, pois a gente está no meio de um processo legislativo em vigor e nessa comissão, cabe a SCJ tirar todas essas dúvidas, principalmente a essa questão constitucional, uma vez que está tratando de regulamentação de um artigo constitucional por um projeto de lei inadequado. Deputada, com as questões de ordem, é exatamente isso que estamos fazendo aqui, vamos debater a matéria e a comissão vai decidir se o projeto é constitucional ou não. Com relação ao encontro fora aqui da comissão, aqui não é comissão de ética, eu peço a vossa senência que você dirige a comissão de ética para fazer a reclamação devida. Deputado Bira. Então, depois...